Constantes quedas de energia têm afligido toda a população parnaibana. Afinal, quando chove, vem à tona um antigo pensamento. Vai já faltar energia. Além da população em geral, os problemas causados aos eletrodomésticos, emissoras de rádio e televisão estão constantemente sendo obrigadas a desligar os seus transmissores e paralisar as suas respectivas programações, para não correr um risco de um prejuízo maior. Esta rádio no centro da cidade, só na semana passada, deixou de funcionar por três dias, comprometendo assim toda a programação e anunciantes. Para nós está sendo muito difícil. Nós temos dois noticiosos, um começa às 11h30 e o outro às 17h. Mas nós estamos numa situação tal, porque quando conseguimos fazer de meio-dia, a gente não consegue fazer à tarde, porque a energia falta, não volta. Se você faz material no computador, tem que salvar, todo o tempo salvando, porque senão apaga tudo. Então tem sido muito difícil. E, além do mais, tem a questão do, às vezes o anunciante reclama também, porque dois, três dias sem anunciar o produto lá, o cara reclama. Por conta das constantes faltas de energia, na mesma rádio, o prejuízo ainda foi maior na semana passada. O computador, onde contém toda a programação, danificou. Na segunda-feira, quando viemos aqui, abriu a rádio, o estúdio da rádio, e como fica tudo ligado aqui no final de semana, chegamos, o computador estava danificado, estava com um problema, tivemos que chamar o técnico para resolver o problema, devido à falta de energia, o computador ligado queimou o computador. Isso prejudica toda a produção da emissora e também toda a programação. Os problemas com a energia elétrica não se estendem só por um bairro, como no centro. Esta outra rádio, próximo ao balão da Guarita, também teve problemas. O programa estava no ar. E, de repente, a luz apagou. Semana passada mesmo, a gente estava sexta-feira fazendo, sexta ou quinta-feira, não lembro o dia exato, a gente estava fazendo o programa no ar, na qual eu tinha trazido aqui um pessoal para entrevistar aqui na rádio, quando faltou energia na hora, e o pessoal tiveram que ir embora, porque esperamos mais de meia hora e a energia não veio. Isso fora os equipamentos, que um computador meu agora mesmo deu um problema no outro estúdio de gravação, aí deu um problema e tenho que levar agora para o técnico para ver o que é que ocasionou nas quedas de energia, que todo dia é constante aqui na região.